Música Música O Zou levantou, arrumou, pintou o primeiro gol bateu lá dentro 20 minutos do segundo tempo de novo o lance, levantou na área e o Rayan dominou o Brasil recupera a posse de bola, dominou ali o Sherman, fez o passe Dudu o o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto